Olá, bom dia. Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao canal Momento de Oração. Eu me chamo Vanessa Santos e te desejo a paz do Senhor. Através da nossa oração, nós buscamos a força do Senhor para vencer os desafios que virão. E se os seus problemas estão te impedindo de viver em paz, junte-se a nós, nesta nossa família de oração, para aclamar com fé pela presença do Senhor. Então já deixe os seus pedidos de oração aqui nos comentários, que nós vamos orar por eles. E nos ajude a continuar abençoando mais vidas, curtindo e compartilhando este vídeo com todos os seus contatos. E vamos profetizar com fé a nossa frase da vitória. Senhor, fortaleça os meus caminhos e me abençoa, em nome de Jesus. Entregue todos os seus caminhos para Deus e confia. Hoje é quinta-feira, dia 22 de julho de 2021. Pai amado, em nome de Jesus, nós estamos aqui e desejamos te agradecer e te pedir perdão. Te agradecer, Senhor, por todo o amor e por tudo que já realizou em nossas vidas. Por nos guardar das ciladas que o inimigo preparou para nós. E por nos permitir estar aqui nesta manhã, desfrutando da tua companhia. Queremos, Senhor, te pedir perdão pelos nossos erros e defeitos. Por todas as vezes que pecamos contra ti e te impedimos de tomar a frente da nossa situação. Desejamos receber a tua luz que apaga toda a escuridão do nosso caminho. Pois precisamos de ti, meu Pai, porque não conseguimos ficar sem o seu amor. Fortalece-nos, meu Deus, para seguirmos em frente e tira de dentro de nós todo o medo e insegurança. Arranca a depressão da nossa alma e elimina com toda a mágoa e tristeza no nosso peito. Traga a alegria e a sua paz que tanto precisamos. Saras nossas dores e cura todas as nossas doenças. Derrama, Senhor, o teu poder sobre nós e nos faz conhecer a tua glória. Porque tu és o nosso Pai. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Pai amado, em nome de Jesus, nós clamamos a ti, pelas tuas bênçãos em nossas vidas. Traga a tua unção sobre nós e nos faz conhecer a tua verdade. Restaura a nossa família e fortalece cada um com teu poder. Recupera os casamentos em crise e traga a tua união e a tua harmonia. Ensina-nos com a tua sabedoria e nos mostra o que precisamos saber. Entra na nossa casa, meu Pai, e derrama a tua unção sobre nós. Concede um emprego para quem se encontra desempregado. Aumenta a nossa renda, meu Pai, e abra todas as portas da prosperidade. Traga a fartura para o nosso lar. Coloca o pão sobre a mesa. Multiplica os nossos frutos. Fortalece a nossa colheita. E transborda a nossa casa com a tua provisão. Permita-nos, Senhor, desfrutar da tua abundância e de toda a tua bondade. Porque o Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Onde es a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. A palavra de Deus para hoje está no livro de Salmos. No Salmo 140, versículos 1 e 2. E diz assim. Livra-me, Senhor, dos maus. Protege-me dos violentos. Que no coração tramam planos perversos e estão sempre provocando guerra. Pai amado, em nome de Jesus, nós te pedimos que nos livre dos homens maus e violentos. Proteja-nos, Pai querido, daqueles que fazem planos contra nós e que ocupam seu tempo para guerrear e fazer o mal. Não permita, Senhor, cairmos nas suas armadilhas. Afasta-nos dos pensamentos negativos. De todo o ódio e inveja destilado contra nós. De toda a maldade e falsidade dos assaltos, acidentes e balas perdidas. De toda a obra de feitiçaria e de bruxaria dos laços de morte. E de toda a maldição hereditária ou lançada contra nós. Ajuda-nos a não cair nas tentações e a fazermos as melhores escolhas. Mostra-nos, Senhor, como seguir os teus passos e não desviarmos dos teus caminhos. Fortalece a nossa vida, meu Deus, e nos acompanha em todos os momentos do nosso dia. Seja a nossa fortaleza e o nosso abrigo seguro nas horas mais difíceis. Estende a sua mão sobre nós, meu Pai, e nos abençoa de todas as formas. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os seus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés, o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu livrarei. Poloei e retiro o alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, até a lo retirarei e o glorificarei. Fatalo-o-i com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Pai amado, em nome de Jesus, eu quero te pedir que atenda a todos os pedidos de oração que foram colocados aqui neste canal. Realiza, meu Deus, a benção desta pessoa que ora comigo e atende ao teu clamor. Coloca, Senhor, a tua unção sobre a sua família e fortalece os seus passos. Seja a nossa luz, meu Pai, que afasta todas as trevas do nosso caminho. Seja a lâmpada, meu Deus, para guiar os nossos pés. Seja a força poderosa do teu Espírito Santo e realiza a nossa abençoada vitória. Agradecemos a ti, Senhor. E em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Que a tua luz brilhe forte em nossos caminhos e que os teus olhos não se desviem de nós. Glorificado seja o Deus Todo-Poderoso, que vive e que reina entre nós. Amanhã nós estaremos aqui, se esta for a vontade do Senhor. Fique com Deus.